A escolha de viver no deserto é uma opção. Você pode viver em Tel Aviv e você pode viver no deserto. A vida no deserto, ele está dizendo, é uma vida onde você tem muita privacidade. Antigamente os beduínos casavam muito cedo. Os rapazes com 14 e as meninas até um pouco menos do que isso. Era muito raro que você visse a noiva antes do casamento. Até o dia do casamento você não via ela, só no dia do casamento. As mulheres iam sempre com o rosto coberto. Quando a cobertura é de cor preta, senão de que ela é casa doira. Ainda vai ter casa. E se está de branco é senão de que ela é casa. Se ela é divórciada ou viúva, não é a mesma coisa não. Ela vai botar um pano branco, porém a franja do bordado, do vestido dela vai ser de cor diferente. O que é importante todo mundo saber se pode se aproximar ou não se pode se aproximar. A mãe e a irmã iam na casa da noiva, da pretendente. E olhavam para ela e verificavam se estava tudo legal. E se tivesse, voltavam para o rapaz e dizia assim, ela está legal. E do momento que falaram que ela está legal, ele não tinha mais nenhuma opinião de dizer se ele queria entrar, embarcar nessa ou ele está fora. Como o trabalho de trazer água do pocho é sempre um trabalho feminino. E quando ele quer beber água, porque ele não tem como tirar água, ele faz assim e ela dá para ele beber. Se ela estiver interessada em falar com ele ou de mostrar alguma coisinha a mais. Mas não, 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 não. Assim, se ela quer, ela gostou do cara. Como se fosse um erro, um engano. Como aquela artista que estava cantando lá e o vestido, a mesma coisa, por engano. Então, se ela realmente não foi por engano, ela vai levantar mais devagarzinho. Então, o rapaz volta para casa e ele fala para a mãe dele, olha, encontrei aquela moça, olha, gostei dela. Então, a mãe do rapaz e mais duas mulheres vão lá para dar uma olhada da mercadoria que o filho gostou. Então, o pai manda os beduínos que são importantes. A liderança que vai para o pai da noiva pedir a mão. Em geral, quando vão pedir a mão, o pai diz, não, a mão só não, o senhor pode levar tudo. Se estão de acordo, o pai dele vai pagar o mohar. O mohar é uma quantidade que paga em geral em camelos. Gente, para a surpresa de vocês, as magras que me perdoem, vocês não recebem nenhum carneiro aqui. Quanto mais gorda, um preço maior. Dependendo da noiva e também da possibilidade econômica, entre 5 a 7 camelos. Essa história de mil camelos que vocês escutam, é tudo papo furado. Eles querem saber como é que a mulher sabe que o homem é solteiro. Ela não tem nada. Mesmo que ele seja casado, pode casar até 4 vezes e então, se ela não é a primeira vai ser a segunda e a segunda, a terceira, se não é a terceira é a quarta . Não, depois não. Ele tem que divorciar de uma para pegar mais outra. Máxima é quatro. Fausti tem quatro, por exemplo. Você, para ter quatro, tem que também ter uma boa entrada econômica. E você também precisa estar em condições físicas boas. Para dar conta do serviço. Não, cada mulher tem a sua tenda. E você vai dividir o seu tempo de forma equitativa e justa entre todas as mulheres. Você pode dizer isso? Abutai. Eu acredito que nós podemos conversar com vocês. Mas eu quero falar com vocês e que vocês têm alguma coisa sobre vocês. Qualquer coisa que você deseja. Alguém tem até agora alguma pergunta? Eu tenho. A Nashim, quem vai gostar de uma coisa entre quatro? Qualquer coisa? Qualquer coisa? A sunscreen... Eles ajudam. É como uma equipe de pesca. Um ajuda o outro. Se uma delas faz problema, você bota ela mais distante. Bom, ele tem quatro. Uma é problemática, você afasta ela. Ele está dizendo que quatro não é nada, que em Tel Aviv todo mundo tem 15, 16, 18. Não, eu não sou de Tel Aviv, eu sou de Tzlias.